Patricelo, bem-vinda! Você tá boa? Lindona, sempre impecável, sempre estilosa. Essa sua torta de abobrinha, de berinjela, né, que a gente já vai dar as duas opções, é a coisa mais linda. Olha, você criou, você se inspirou, como é que foi isso? Eu me inspirei em algumas chefes que eu gosto muito, uma delas é a Tatiana Cardoso. Olha só! E ela usa muito essa história dos legumes e aí eu fiz um mix. Sim, sim, com creminho dentro, nosso creminho. É, hoje a gente vai fazer com creme de ricota, mas eu, durante o programa, eu vou dando algumas outras sugestões de como a gente pode fazer. Perfeito! Gente, isso é uma torta que não tem carboidrato, só carboidrato da abobrinha. Sim. Impressionante! É contigo! Maravilhosa! Vamos lá! E eu queria falar também da questão da gente comer com os olhos. Então é muito importante, eu acho muito importante a gente se preocupar com a apresentação do prato. A gente começa a digestão olhando para a nossa comida, muito antes de começar a comer. Então é legal quando a gente cozinhar, a gente colocar carinho e fazer tudo com bastante cuidado. E lindo, né? Olha, olha, são detalhes mesmo, tudo lindo, né? Tudo igualzinho para servir para outras pessoas e para a gente olhar e falar assim, nossa, estou louca para experimentar, né? Muito bom! E eu acabei fazendo a versão dele como se fosse um rolinho também, porque para aperitivo, vai gente em casa, fica mais fácil de comer. Além de ser um prato principal bacana com a torta, também pode ser uma entradinha, um aperitivo. Então, hoje eu trouxe as duas sugestões para você. E é uma receita fria, né, Paty? Não, é uma receita quente. É quente? Arrasou! Eu achei que era fria. Então eu vou fazer o seguinte, os meninos vão trocar seu mic, eu vou dar um recado e volto já. Não desgruda da tela! Essa receita, você não tem ideia, quando a gente repartir essa torta, abrir, para você ver esse conteúdo. O recheio, uau! Agora, começamos. Então vamos lá, a gente vai começar pelo creme, pelo recheio. Hoje vai ser de ricota, com berinjela, azeitonas pretas, manjericão, tomate. No lugar da berinjela, a gente poderia colocar abobrinha. No lugar da ricota, a gente poderia usar o tofu, por exemplo, para quem não consome lactose. Então é uma adaptação que pode ser feita. Outra opção também é fazer com o frango, por exemplo. Quem quer mais proteína à noite, uma opção é o frango desfiado. Pode fazer um frango cremoso ou até misturar com a ricota. Então são mil e uma possibilidade. Brincar com o recheio, né? Sim, exatamente. Então tá bom. Então tá. A gente vai bater? Vamos. A gente vai usar um processador de alimentos. Aqui, se a gente fosse grelhar, já tá grelhadinho, né? Ah, é verdade. Mas depois eu falo sobre isso. Então a gente vai preparar o recheio. O recheio. Fechou. Então o recheio, o que eu fiz? Eu apenas assei as berinjelas, tá? Então sem nada. Não precisa colocar sal, azeite, nada. Corta elas em cubinho e coloca para assar por 30 minutos. Tá. No papel alumínio. Perfeito. Tá bom? Forno, fogo médio. Daí a gente vai colocar as berinjelas. Só para ela amolecer mesmo e não ficar crua, né? Exatamente. Se fosse com abobrinha, seria da mesma forma. Tá. E aqui você sugeriu três berinjelas grandes, então, em cubinhos. Isso, porque ela diminui muito o tamanho, né? E para virar recheio, mais ainda, né? Que vai virar um creminho. E quantos... A gente consegue uma torta daquele tamanho, da maior, né? Com essa receita. Sim, sim. Tá. Exatamente. Ah, é muito linda, gente. Então tá. Fiquei assim. Pressionada. Agora a ricota. Tá. De ricota, você sugeriu... Deixa eu achar a ricota aqui. 150 gramas. 150 gramas, então, de ricota. Se quem não quiser a ricota, pode usar o tofu no lugar. 150 gramas. Exatamente. Gente, olha que delícia. Isso vira um patê para você comer a hora que você quiser, né? Também. Exatamente. Vira um patêzinho. Então... Com torradinha, fica maravilhoso. Nossa, amei. Muito bom. Agora eu vou colocar... Olha que receita barata. Muito barata. Pimentinha. Ah, você já coloca a pimenta aí? Sim, sim. Pimenta rosa. Azeitonas pretas é uma sugestão também, fica muito bom sem, que eu acho que dá um gostinho especial. Certo. Colocaremos sal. E, gente, é muito importante quando eu tá cozinhando ir experimentando, vendo se tá bom de tempero, de sal, porque é muito particular, né, o gosto. Então eu vou pôr um pouquinho, só que eu não costumo salgar muito. Nossa, com a azeitona ainda, que delícia. Experimentando. Agora eu vou colocar os dentes de alho, bem picadinhos. Não tem erro, é só misturar tudo. Só misturar tudo. Olha, gente. E é uma receita prática, ela parece ser complicada, mas ela é super simples. O manjericão, que também dá um gosto especial. Fresquinho. Fresquinho. Olha lá. É só colocar tudo... E quem não tiver processador, não é liquidificador, né? Sim. Agora eu vou colocar um pouco também do leite vegetal. Poderia ser um leite normal, é que eu não uso nas minhas receitas. Então... Leite vegetal, esse é de amêndoas. Poderia ser de arroz, de... Um oitavo. Um oitavo. Um pouquinho, só pra dar uma cremosidade. Bem pouquinho. E o azeite. E azeite, duas colheres de sopa do azeite. Um pouquinho de azeite. Também pra dar sabor. Pra dar liga. Daí, ah, não quero colocar o azeite, quero cortar um pouco as calorias, pode tirar o azeite. É, não vai fazer o... É que ele dá o sabor, né? É que ele dá o sabor. E a gordura boa. Bom demais. Nossa, que delícia. Gente, só de olhar tudo isso no creminho, já não dá um... Vamos lá. Uau. Sobe o sol. E a gordura boa. E a gente vai tirar do processador e vamos misturar os outros ingredientes que faltam. Poderia ser, Pathy, quem não tiver ricota, o creme de ricota? Ou ele vai ficar muito cremoso? É, vai ficar muito cremoso. Pra dar essa consistência, tem que ser... Porque com certeza chegou essa perguntinha no nosso Insta. Aliás, quem quiser mandar a perguntinha, pode mandar. Não tem problema. Fica tranquila, isso sempre acontece. Aliás, isso acontece em casa, né? É. Sempre cai. Isso que é que eu te... E é legal acontecer porque tem pessoas que acham que é super simples. Então tem todo um processo. Mas cai. Às vezes cai, suja. O processador sempre faz isso. O óleo mais difícil dessa receita é depois lavar o processador. É, basicamente isso. Não é? Porque olha só. E olha o aroma. Nossa, Pathy, que delícia. Daí agora a gente vai misturar o tomatinho picado. Tá, você tirou a semente. São dois tomatos, tá? Sem semente. Então o tomate não bate. Não bate. A salsinha a gente também não vai bater. Tá. Aí. Pra ela ficar frescinha assim, né? E pra deixar ela ainda mais proteica e nutritiva, a gente vai colocar um pouquinho de floco de quinoa. Também é opcional. Quem não tiver, não precisa colocar. Tá. A gente vai colocar o floco. Pra deixar com mais fibra, mais proteína. Mais funcional, né? Exatamente. Aí vamos incorporar. Que delícia, hein? Meninos, vocês viram isso? Olha, uma torta. Cadê a massa da torta? Olha que lindona assim, fechadinha. E os rolinhos? Gente, rolinho é uma belezinha. Me conta uma coisa. Você corta na mão ou você prefere usar o... Eu prefiro o mandolini. Mandolini, né? Não tem jeito. Vamos lá, a gente já vai pra... Tá. Então aqui tá prontinho o nosso creme. Certo. A gente vai reservar ele. Enquanto isso, a gente vai preparar a base da torta, que vão ser os legumes. Certo. Só pra gente ter uma ideia. Em quantas fatias a gente precisa pra ter um tamanho daquele? Mais ou menos umas 12 fatias. 12 fatias. Porque assim, é mais fácil a gente pensar em fatia do que a quantidade de berinjelas. Sim, exatamente. Ou de abobrinha, né? De 12 a 14 fatias. Tá. Essa é a base, é super simples de fazer. A gente corta com mandolini. Quem não tiver mandolini, pode cortar com a faca mesmo. E tem muito supermercado que hoje em dia já vende as abobrinhas e as berinjelas cortadinhas. Então, pra quem precisa de praticidade, é uma ótima opção. E a espessura é essa? É. Vou fazer o seguinte. De meio a um centímetro. O diretor falou o que é suspense pra montagem da nossa torta. Vou dar um recado e já vai. Vai lá. Suspense na montagem, gente. Porque essa montagem é tudo, né? Você já olha e fala assim, uau! Toda de abobrinha. Cara, eu não gosto de berinjela. Faz toda de abobrinha. Mas joga que coisa mais linda. Agora, voltamos e vamos para o pulo do gato da receita. Como é que é isso, Patilu? Já deixei mais ou menos... Nós vamos pegar uma forminha. Vamos filmar aqui. A gente vai pegar uma forminha. Tá. Vamos untar com um pouquinho de azeite. Tá. E aí a gente vai colocando as abobrinhas e berinjelas do centro pra fora. Até... Ah, tá filmando aqui? Tá. Então vamos lá. Eu vou colocar. Eu tô intercalando, tá? Elas já estão grelhadas. Já estão grelhadinhas. Daí a gente vai colocando só a pontinha e deixa pra fora porque depois a gente vai abraçar o recheio. Que demais! Uma... Aí cada... Né? Vamos alternando. Uma e outra. Olha isso, gente. Que legal. Na forma que a pessoa tiver. Na forma que a pessoa tiver. Tá. Eu sugiro comprar abobrinhas e berinjelas grandes, tá? Se for pequena, daí faz numa forminha pequenininha igual eu fiz a versão mini ali. Olha que ideia bacana. Que coisa linda. Pathy, máximo, viu? Parabéns. Super criatividade. E... Isso é comida de verdade, hein, gente? Muito. Isso é. Mas de verdade impossível. Impossível. Olha, tudo fresquinho. Vamos pôr o nosso recheio. Brinquem com o recheio, como a parte falou. Usem a imaginação e não se esqueçam de experimentar antes de rechear. Porque tem muita gente que segue a receita risca e às vezes gosta de uma pimentinha a mais, gosta de um pouquinho de sal a mais. Basicamente isso, gente. Eu já imaginei um recheio assim como mussarelinha de búfala, assim, um tomate seco. Ah, é delícia. Muito bom. E agora a gente vai fechando. Olha lá. A gente vai abraçando. Fica perfeito. Fica. Você pode até fazer um teste, fingir que vai fechar pra ver se chega até o centro, né? Sim. Mas o jeito que você ensinou tá perfeito. E aí vai fechando. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Ju, tô muito feliz que a gente aprendeu essa receita. É isso. Olha que coisa linda. E agora, pode ser seguida assim? E agora forno. Eu prefiro aquecer um pouquinho. Sempre, né? A gente vai colocar uns 20 minutinhos no forno. E aí pode finalizar com os tomatinhos, ou pode colocar eles frios, ou por cima, cortados. Leva ao forno, ele dá uma aquecida. Super bacana essa receita. É isso. Parabéns, Pátia Lu. O meu tá quentinho? Tá quentinho. Então, enquanto a Pátia vai pegando, vamos ver as calorias? Você não tem ideia. Comida de verdade, presta atenção. Vai render 8 porções. Cada porção com 86 calorias. Parece piada, tá vendo? Vai comer muito bem. Deixa eu me sentar aqui. Deixa eu pegar minha ficha, peraí. Aqui, pra passar todos os seus contatos, por favor. Isso, pode vir pra cá. Você deixou o meu enroladinho, mas a gente... É mais fácil. Pode abrir pra vocês verem. Quer abrir uma, Pátia? Vamos. Vamos pegar mais. Tem mais uma faquinha ali? Eu pego. Vê se tem uma faquinha ali que eu vou experimentar. E nós vamos abrir essas daqui pra vocês verem como ficou com o recheio, tá? E eu vou experimentar de rolinho. Perfeito, aí a gente abre. Faz o seguinte, enquanto eu experimento, então, conta pra todo mundo os seus projetos, onde a gente te encontra, que você tá mandando muito bem, tá sempre com ideias novas. Presta atenção. Vocês me encontram no... Vocês podem acompanhar meu trabalho no meu Instagram ou no Facebook, que é Patrícia Elu. O Elu é H-E-L-U. Além de ser personal cooking, eu também elaboro cardápios. Eu dou workshops. E eu tenho atualmente trabalhado com um novo projeto de retiros próximos a São Paulo, onde une alimentação saudável e a natureza, aulas de yoga, aulas de culinária. Projeto bem bacana. O primeiro vai ser agora, dia 15 de agosto, em Morungaba, a 1h20 de São Paulo. É bem bacana. Arrasou, parabéns. Vamos fazer assim? Você consegue abrir? Pode usar meu garfo se você quiser. Ó, meninos, eu vou usar só pra ela abrir. Eu vou abrir essa aqui. Então, ó, sigam Patrícia Elu, arroba Patrícia Elu. De-li-ci-o-sa. Perfeita, impecável. E aí, ó, ó o truque pra ir cortando, bonitinho. Pra ficar um pedaço bem bacana. Faquinha afiada, importante. Parabéns. Adoro o seu trabalho. Adoro as suas receitas. Muito criativa. Olha que lindão que ficou. Olha isso. E fica certinho. Olha que belezinha. Brinque com o recheio. Faz o recheio que você quiser. Mas divirta-se, porque essa torta sem carboidrato, realmente, bela opção pra quem tem aí na dieta que tirar à noite ou em outro horário. Muito bom. Arroba Patrícia Elu. E a gente vai pra um rápido intervalo. Eu vou começar.